Olá, meus amores! Estou no Brasil ainda, acreditam? Estou ainda no Brasil amando, tá muito gostoso aqui. Gente, coisa gostosa, né? A gente tá na terrinha da gente. Tá começando a fazer um calor, tá um pouquinho abafado aqui em Minas Gerais, mas tá beleza. Espero que todos vocês estejam bem. Tô um pouquinho sumida, gente. Quem me acompanha aí no Instagram pode ver que eu estou fazendo um trabalho de sobrancelha fia-fio, fia-fio realista, shadow, shadow line, e eu estou fazendo curso e eu estou muito ocupada, é muita coisa nova, muita coisa que eu tenho que ler, muita coisa que eu tenho que fazer, e assim vai, né? Então, assim, às vezes eu tenho treino no domingo, e é isso. Por isso que eu tô sumida. E também tem a família, né, gente? Que eu tô aqui exatamente pra dar atenção à minha família, principalmente minha mãezinha querida, e é isso. Beiju tá lá na Austrália, e a gente tá... ele vai estar chegando aqui daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho, não vai demorar muito, ele vai estar chegando. Gente, olha só. O vídeo de hoje tá quente, quente, fervendo. Vocês não se esqueçam de deixar um comentário pra mim, joinha, gente, joinha importante aqui no vídeo, tá bom? Pra o YouTube mostrar pra mais pessoas. E quem tá chegando aqui agora, eu te peço, não se esqueça. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Venha participar conosco, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver o vídeo? Espero que vocês gostem. Deixem um comentário, tá bom? Olha só, meus amores. Esse aqui, olha, é o suporte de uma cama, de uma cama box. Azuzinho. E esse daqui, olha, é uma cama de solteiro. Olha só, meus amores, uma mesinha de cabeceira, de madeira. E ali é a outra parte da cama. Olha só. Tá vendo? Madeira é uma madeira bem... Você vê que é maciça, né, gente? Madeira maciça mesmo. Não, não vi não ainda. Não fui aí, não. Não tem sofá não, Beiju. Isso é uma... É, de cama. E aqui tem um guarda-roupa, gente, olha. Um guarda-roupa branco, olha as gavetas. Eles passaram uma fita pra segurar, uma fita transparente pra segurar as portas. Branquinho. E uma frigideira aqui, olha. Olha só, meus amores. Praticamente nova essa frigideira, olha. Olha, gente. Nova, nova. Vou levar essa frigideira. Tá nova, 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 olha. E essa coisa de carregar, de colocar vasilha... Enxugar, né? Colocar na pia pra enxugar vasilha. Gente, olha. Eu tô boba com essa frigideira, olha só. Novinha, gente. Novinha. Nunca vou usar. Olha só, meus amores. Um bichinho aqui, olha. Ele queria se sentar. Ele é macio. Olha. Ai, que coisa fofa, gente. Gostosinho. Até eu queria sentar nele. Um borrachado gostoso. Esse negócio aqui das crianças brincar com água. Vários livros aqui, olha. DVDs, edredom aqui. Isso aqui é uma bolsinha. De carregar lante, gente. É... Pro serviço. Levar lante... É... Almoço pro serviço. Esse aqui é um lugar de colocar DVD, né? Isso. Um móvelzinho de colocar DVD. Esse sofá aqui é top. Top, top, top. Nós achamos a... Aquela mesa, né? A mesa com as cadeiras. E agora nós achamos a sala, né? Sofá da sala. Ele é bem bonito. Bem bonitão mesmo, olha. Sofá lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Sofá super lindo. Ele tá completinho. Ele está com as almofadas. Tem até uma almofada aqui, gente. Olha só. Uma almofadinha branca aqui, ó. Muito lindo. Muito top. Muito top mesmo. Elson não tá aqui. Ele tá no carro. Não dá pra eu virar o sofá pra vocês verem. Mas, pelo jeito, ele tá completasso. E aqui, uma sacola cheia de meia, gente. Muita meia. Tô vendo um cavalinho ali. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Ai, gente. Que lindo esse cavalinho. Né? Como que não leva, né, gente? Como que não leva? Olha só. É um cavalinho que balança. Não sei como é que chama. Deve ter um nome especial pra esse tipo de cavalinho. Muita, muita roupa aqui. Que eu não vou me dar o trabalho de mexer. Porque tá muito bagunçado, gente. Tô vendo que tem jaqueta ali. Mas tá muito bagunçado aqui. Eu não disse pra vocês que dá pra formar uma casa aqui, né? Do descarte, gente. Encontramos ali o sofá. E agora, isso daqui, gente. Também de muitos colchões. A cama. Olha que lindo. A cabeceira dessa cama, olha. Muito linda, gente. Muito linda. A cabeceira. Isso daqui é os lados da cama. Completíssimo. A cama. Diz pra vocês, né? É só garimpar que você pode armar toda a sua casa do lixo. Se você quiser. Outra cama ali, ó. Lá tinha muitos colchões. Outra cabeceira. E aqui também tem um sofá aqui. Mas tá cheio de coisa. De coisa de jardim. Gaveta. Isso aqui são estradas da cama. E olha aí. Outra cabeceira. Outra cabe... Cabeceira tá perfeita. Então é isso. Não falei, meus amores, que dá pra montar um apartamento do lixo? Olha, de uma rua pra outra. Agora, eu estou chegando ali na outro lugar. Olha só. Mais colchão. Forno. Vamos ver aqui, olha. O que que a gente garimpa aqui. Olha esse forno. Nossa. Que top, olha. Um forno. Opa. Tá com o... Cadê o Beiju, gente? Ele foi estacionar o carro. Olha só. Tá com fio e tudo. Deve estar funcionando esse fogão. A pessoa troca por um mais novo, mais... Fogão não. Forno. Mais novo. Mais moderno. Aqui tem um móvel super, super pesadão. Olha, eu não sei que móvel é este. Tô olhando aqui por baixo. Aqui tem um rack. Tá dando pra vocês verem, né, o rack. E tem alguns colchões aqui em cima. Mas olha só. Um móvel, gente. Muito, muito pesado. Tem como eu nem mover. E aqui umas coisas velhas. Um armário velho. Muita sacola aqui. Vou dar uma olhadinha mais ou menos aqui. E ver se tem alguma coisa que vale a pena. Acho que não tem, não. Muita coisa de plástico. Não sei o que é isso. Assim, várias coisas. Ah, esse aqui... Sei não. Parece que é de colocar balinha de criança. É uma... Esse aqui é aqueles consoles pra carro. E aqui uma cadeira dessa de escritório. Meus amores, olha só. Este aqui também pra colocar móvel, né? Pra colocar televisão. Muito, muito bom. É só lixar, pintar, sei lá. Fazer uma reforma. As gavetas deles estão aqui. E... Vamos ver. Varalzinho aqui. Varalzinho. Tem muita coisa, Anais. Moça ligar em pano também. Olha o ursinho. Que coisa mais linda esse ursinho. Olha só. Que é moreco. E aqui de baixo ainda tem uma mochila. Uma bolsa. Aqui de baixo. O moço levando ali, ó. O móvel pra ele. Que ele tá bem que é certo, né? Nossa, o móvel que ele tá levando é super bom. Amor, olha aquela mala. Será que aquela mala tá boa? Olha, gente. Um rack aqui, olha. Um rack de madeira maciça. Desculpa o meu dedo aí na frente. Um rack de madeira... Ah, quebrou a roda. É, que pena. De madeira maciça. Olha aqui. Um sofá. Sofá virado. De cabeça pra baixo. O beijo bem bonito o sofá, né? É. Diferente, né? É. Ele tá virado de cabeça pra baixo, né? Não, mas é diferente. Ele é diferente. Ele é todo de metal. Tadinho do homem. Acho que não conseguiu levar sozinho, não. Né? Aqui, ó. Outro móvel aqui também. Outro móvel. Eu vi as duas gavetas. Estão ali, olha lá. Olha lá. A gaveta dele, olha lá. Ah, é? Essa aqui, ó. Essas duas aqui. É a gaveta do móvel aqui. As portinhas de vidro. É essa mesmo. As portinhas de vidro estão aqui atrás. Tá todo completinho, amor. Só montar. É a gaveta de vidro. Olha só, gente. Esse móvel. Ele tá de cabeça pra baixo. Que coisa mais linda. Isso aqui é couro. Ai, amor. Segura aqui que eu vou virar esse móvel. Segura aqui. Eu vou virar. Nossa, Deus. Ele tá cruzando. Madeira, gente. Madeira maciça. E couro. Gente, mas ele é lindo demais. Olha só. Olha que lindo. Tem muito sujeira, gente. Tem mais estragado, ó. Gente, ele é muito lindo. Muito lindo. Olha só. A outra gaveta tá aqui, ó. Eu acho que é essa gaveta aqui, não é? É. Olha o que cabem pegar ele, parece. Ele podia pegar mesmo. É muito bom. A outra gaveta tá ali. Muito bom. E ele é estiloso. Hein, Bejô? Ele é estiloso. Olha só. Isso aqui, ó. É couro. Esse aqui tá sujinho só. É sujo só, gente. É mais que cabelo. Olha aqui. Super estiloso. Bom pra colocar bijuteria assim, sabe? No quarto. Muito, muito estiloso. Amei. Então, meus amores. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar o comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês. Tô com muita saudade de voltar às nossas lives. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.